O Euronatamab já possui registro sanitário pela Anvisa. Esse medicamento oncológico bastante importante, ele muitas vezes, contudo, é recusado pela operadora de plano de saúde e o paciente fica sem entender. No final de contas, qual é a regra, segundo a INS, para a cobertura de um medicamento como esse? O que diz a regra da INS e o que diz a lei a respeito disso? Será que existe algum descompasso entre a regra da INS e a lei? Oi, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, professor de pós-graduação em importantes instituições da área e autor de livro jurídico. Hoje eu vou tentar desmistificar um pouco para vocês sobre as regras do setor dos planos de saúde. Olha, esse medicamento é um medicamento de uso ambulatorial para o tratamento do câncer. E nessa situação especificamente, a regra da INS entende que ele tem cobertura automática e obrigatória pela operadora de plano de saúde sempre que a prescrição do médico estiver em acordo com a bula autorizada pela Anvisa, aprovada pela Anvisa no Brasil. Então, vou repetir a regra para vocês. O que entende a INS nesses casos desse medicamento especificamente é que se a prescrição médica foi feita exatamente em acordo com a bula, a cobertura pela operadora de plano de saúde deve ser obrigatória. Isso é o que entende a regra da INS. E, portanto, em que situações a operadora de plano de saúde costuma recusar esse tipo de tratamento? Ela costuma recusar esse tipo de tratamento naquelas situações, então, em que a indicação do médico não está estritamente em acordo com a bula. E aí alguém pode me dizer assim, mas por que o médico faria uma indicação que não está em acordo com a bula? Isso é absolutamente natural. Por quê? Porque muitas das vezes, esse médico, por exemplo, ele participa de congresso, ele participa de palestras, ele participa até ativamente, por exemplo, da leitura de estudos científicos, e esse profissional, ele pode ver, por exemplo, que novos estudos já indicam esse tratamento ao caso específico de um beneficiário. E aí ele faz o quê? Ele se aproveitando desse conhecimento que a ciência já concedeu a ele, ele se apoderando desse conhecimento, então, ele às vezes viu um congresso da ASCO nos Estados Unidos, que é o maior congresso de todo mundo, oncológico, o maior congresso oncológico de todo mundo, ele pode ir lá e fazer o quê, então? Ele pode ir lá e falar assim, vou fazer a prescrição a esse paciente, mesmo não estando em acordo com a bula autorizada pela Anvisa. Isso é um erro em hipótese alguma. Se ele está se baseando na ciência, não tem erro nenhum da parte do profissional. Um médico não se pauta propriamente pela bula aprovada pela Anvisa, ele se pauta pela ciência, ele se guia por esses indicadores todos que a ciência baliza ele. E aí, claro, uma vez que eles tenham feito a indicação, fora dessas condições que estão na bula, a operadora de plano de saúde costuma classificar isso como um tratamento experimental. Essa é o maior tipo de recusa que a gente vê na prática. Ela diz, o caso não está em acordo com o rol da ANS, o caso não está em acordo com a DUT64, o caso não está em acordo com as diretrizes de utilização, ela sempre vai utilizar, ou esse tratamento é experimental, é off-label, e basta que o médico, então, tenha indicado o tratamento em acordo com a ciência, ok? Que esse tratamento, então, estará em acordo com a lei. Por quê? Olha, não é errado que um médico faça a indicação de um tratamento em desacordo com a bula. Isso, por si só, não constitui qualquer tipo de erro por parte do profissional. Por quê? Porque vão imaginar o seguinte, esse médico, muitas vezes, ele está ali acompanhando os melhores e mais importantes congressos sobre a oncologia. Ele está participando, então, de congressos dentro da ASCO, lá nos Estados Unidos, que é feito anualmente, ele está vendo as publicações científicas de estudos que vão saindo, e aí, ele tem uma bula que está aqui aprovada, mas que está defasada, por exemplo, à luz do que a ciência já produziu, à luz daquilo que a ciência já está indicando. O que ele faz? Veja, o médico se pauta pela ciência, é isso que ele tem que fazer. Esse é o cotidiano do exercício da profissão dele. Então, nesse caso, é muito comum que o médico faça a indicação desse tratamento. É muito comum que ele olhe para esses estudos científicos e faça a indicação que, nesse momento, está até em desacordo com a bula aprovada pela Anvisa, mas está em acordo com a ciência. Está em acordo, então, com tudo aquilo que a ciência está dizendo para ele. Só que aí tem um descompasso. Tem um descompasso entre a bula aprovada pela Anvisa e a regra da INS, e tem um descompasso, então, entre a ciência. E nessa situação, claro, o médico pode ir lá e fazer um relatório. Ele pode justificar, tecnicamente, a opção dele. Ele pode ir lá e explicar para a operadora de plano de saúde, então, por que esse tratamento, mesmo estando, por exemplo, em desacordo com a bula, ele é um tratamento tão relevante ao paciente. Essa é a maior razão pela qual a gente vê no cotidiano, no exercício da profissão, eu vejo as operadoras de planos de saúde recusando. Então, o que muitas vezes acontece é que a operadora de plano de saúde, ela diferencia o que é off-label daquilo que ela... Ou melhor, ela não diferencia o que é off-label do que é experimental. Ela trata como se tudo fosse a mesma coisa. Off-label é o que não está em acordo com a bula. Experimental, no final de contas, não tem nada a ver com a bula. Experimental, a gente deve classificar isso apenas como aqueles tratamentos que não têm lastro técnico-científico. O fato de não estar na bula não faz com que um tratamento possa ser considerado experimental. E, portanto, essa regra da ANS dizendo que, estando fora da bula, a operadora de plano de saúde não teria, então, em tese, a obrigação de fazer o custeio, ela está incorrendo numa afronta à lei. Essa regra da ANS é uma regra hierarquicamente inferior à lei. E sempre que houver uma contrariedade entre a regra da ANS e a lei, vale o que na prática? Vale a lei e não a regra da ANS. Nessa situação, um advogado especialista em plano de saúde vai poder analisar o seu caso e ele vai poder, então, a partir dessa análise, entender o seguinte. Se está em acordo com a regra da ANS, ele pode, ele mesmo, inclusive, ajudar você a formalizar a reclamação dentro da ANS. Essa é uma prerrogativa que o advogado tem, que esse profissional possui. E aí, claro, se não estiver em acordo com a regra da ANS, ele vai ter que entender o caso, analisar se é, por exemplo, a situação de mover, eventualmente, uma ação judicial contra esse plano de saúde a fim de buscar no poder judiciário a cobertura desse tipo de tratamento. Então, essa é uma possibilidade que o advogado possui. E, claro, você deve estar perguntando, mas será que, se eu tiver, por exemplo, que mover uma ação, como é que isso funciona? Como é que seria isso na prática? Isso não vai levar muito tempo? Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês essa questão. Olha, a ação judicial é um procedimento. Esse procedimento, por exemplo, ele pode ser feito com um pedido de eliminar. O que é um pedido de eliminar? Um pedido de eliminar é um requerimento que você faz um juiz pedindo que ele determine, desde logo, desde o começo do processo, o fornecimento do tratamento que aquela pessoa precisa. Então, por exemplo, se você demonstra pra um juiz que existe um direito e uma urgência, o que o juiz pode fazer? Ele pode determinar, desde logo, o fornecimento daquilo que você está fazendo o pedido. Então, ele olha pro caso, ele sabe que um processo vai ser longo, e bem porque o juiz sabe que um processo vai ser longo, muitas vezes ele vai poder dizer o quê? Olha, estou entendendo que, nesse caso, esse beneficiário aqui não pode esperar o final do processo pra poder usufruir desse direito. Então, entendendo que existe direito e que existe urgência, ele pode, então, determinar essa eliminar. Ele pode conceder essa ordem eliminar a fim de que a pessoa possa usufruir desse direito logo no começo do processo. Ele pode fazer isso a qualquer momento, a qualquer momento da ação judicial, mas é mais comum, por exemplo, que haja essa análise desde logo, desde o começo, a fim de que, demonstrando que existe direito, demonstrando que existe urgência, que se o caso está em acordo com a lei, que o relatório médico faz a indicação clara de que há uma urgência, de que o caso está em acordo com a ciência, por exemplo, ele possa, então, fazer a determinação disso. E note, esse processo hoje, em todo o Brasil, é inteiramente eletrônico. Então, assim, do Iapoque ao Chuí, não importa onde você esteja, um processo judicial é inteiramente eletrônico. Imagina que você mora na cidade de São Paulo e você vai conversar com um advogado de São Paulo. Esse profissional vai mover uma ação judicial eletrônica. Hoje, existem até audiências que são feitas de forma eletrônica, embora, nesses processos especificamente que envolvem plano de saúde, é incomum que haja a necessidade de uma audiência. Pode haver a necessidade de outras questões, outras provas dentro do processo, mas audiência, participação de audiência, não. Em geral, isso não é feito, mas, claro, é sempre muito importante que você converse com um profissional especialista em plano de saúde, a fim de que esse profissional possa analisar as particularidades do seu caso, entender se cabe ou não, qual o caminho vai percorrer, se entender que cabe, e esse profissional vai poder orientar você em acordo com as especificidades do seu caso. Você vai poder dizer para mim, eventualmente, mas eu não conheço ninguém que seja especialista nisso. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, essa consulta com o seu advogado pode ser feita até de forma online. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que em todo o Brasil, nas pós-graduações em que eu leciono, a gente forma profissionais cada vez mais capacitados, especialistas nisso, capazes de olhar profissionalmente para uma questão como essa, capazes de fazer uma análise cuidadosa de um caso, a fim de poder entender quais são as possibilidades que a gente tem, quais são os caminhos que vão ser percorridos. Então, se você não conhece um profissional da sua cidade, por exemplo, você pode buscar isso pela internet, fazer isso online com um profissional, não tem problema nenhum, até porque, como eu mencionei para vocês, um processo que eventualmente tenha que ser movido um processo, essa ação será eletrônica, tudo correrá eletronicamente. Então, não importa se você está em uma cidade e seu advogado está na outra cidade, se você está em um estado e seu advogado está muito distante de você, porque tudo isso pode ser feito hoje de forma online e eu tenho muito orgulho de poder dizer que em todo o Brasil a gente forma, nas pós-graduações em que eu leciono, profissionais muitíssimo capacitados para lidar com esse tipo de questão. Então, eu sugiro muito que você converse sempre com profissionais especialistas nesse tema. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você, muito obrigado pela sua audiência, se ficou qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no canal, para a gente é sempre um grande prazer poder ajudar, interagir, tirar dúvidas e, claro, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, muito sucesso para você e saúde! Até o próximo vídeo!